E aí, galera, vai pra onde, vai pra onde? Amarelo ou vez? Marcou? Escola, escola, escola. Vamos pra base, pô. Vamos pra base. Base geral? Vamos pra base, então. Vamos pra base, então. Claramente vai dar merda, né? Beleza. Ué? Mas vai dar merda? Ué, exatamente, mano. E cair um em cada ponto do continente e deixar rolar, velho. Aí não rola. Não, mas é time. Por que vai cair um em cada lado, pô? Tem que cair o time junto. Exatamente. Bora, time. Todo mundo junto aqui nessa porra. Todo mundo junto, hein? Matar o Didi, matar o Vini em cabeça de repolho, matar o Didi, já que ele vai morrer amanhã no casamento mesmo. O Vini é fácil matar, né, mano? Caralho, Didi. Se não matar ele amanhã, amanhã ele já se importa, mano. O Vini nem dois anos. Caralho, Didi é mó cuzão, mano. Fica assim, humilhando. Quando eu tô jogando com ele, ele fala, nossa, mano, joga pra caralho, joga muito. Aí agora é bicho, bosta. Pode ir, tá? Joga pra cara. Só tá a gente na base, cara. Os caras são cagão, velho. Lógico que não. Ei, a gente tá na base. A gente já caiu, filhão. Já tamo de carro chegando aí, trouxão. É, babaca. Ai, vocês são muito arregão, velho. Nós vamos no teatro aqui, vamos descer que nem um Iron Man Mark 3 na sua cabeça, pela da puta. Não adianta nada, é capa 3 se tu morre no primeiro tiro, seu bosta. Saiu daqui, porra, tava maluco, virando Transformer aqui nessa porra, é Lâmpago McQueen, caralho. Ai, fechou pra nós, porque nós é de Deus, caralho. Fechou pra nós, o bagulho. Nós é do bem. Nós é honesto. Nós é Barbie jardineiro, rapaz. Eles não vieram pra, porra. Não vieram, não. Tamo basezinho, mano. Caralho, tá bom, mano. Tipo, o que vocês tomaram tiro, eu não choque. O Gelli, o Gelli, o Gelli pousou lá no... Meu Deus. Cala a boca. Porra, o cara do meu time fica me entregando, velho. O Gelli é nosso campeão. Tá mal longe, cara. Normal, cara. O Gelli é... O Gelli é ti, mano. Tinha Gelli, porra. Joga pra caralho. O Gelli pensou que os caras estavam caindo aqui mesmo. Mas a gente... Mano, tá bom então, velho. O Gelli logo tratou de correr, mano. É, ele falou assim, deixa os caras morrer lá, vou correr. Deixa os caras morrer lá. O Gelli é um arrecão do caralho, né, mano. Vou ganhar lá que eu vou ficar no vivo sozinho aqui. Deixa os caras lá, mano. Você cai. Caralho. Ué, se botou pra fechar rapidão, Vini? Sim, mano. Se não, porra... Mano, imagina, porra, só nós jogando. Vai ficar 50 minutos jogando essa merda aqui. Pô, mas aí não dá nem pra lotear direito. Não, daí também. Não, eu botei só um pouquinho mais rápido só, mano. Foi tão rápido não. Pô, mas já fechou pro outro já, pô? Não, vai começar a contar a contagem, mano. Ué, engraçado. Ó, galera, tem uma arma aqui em cima, mano. Alguém quer? Ah, eu que vim pra fora do safe, puta sério. É que tá bem na bordinha aqui. Tem uma cara aqui, ó. Se alguém quiser. Pô, tem o que? Eu nem sei quem é do meu time, quem aqui não é, cara. Ó, tem uma cara aqui também, galera. Tem uma bazuca aqui. Tem um helicóptero aqui, mano. Quem quer helicóptero, mano? Eu quero mochila, mano. Tem um tanque aqui, ó. Quem quer tanque, mano? Casaco da vitória. Nossa, o cara é muito pra galasca, né, Didi? Que que cê fala pro cara desse, mano? Caralho, mano. Que cara pra galasca, mano. Cadê os viadocos? Nós vamos matar todo mundo. Eu vim pegar a cara aqui, pô. Eu tenho uma arma, já não tá cabendo outra, não. Alguém quer, mano? Pô, já tô com cinco armas aqui. Já tô com um em cada mão. Caralho, cara. É um porro, mano. Outra xuxada na tua bunda. Muito bem. Mas eu não tenho nem... Não tenho nem mochila, velho. Tá foda. O problema é seu, mano. Não sei que cê foda. Não, os caras são uma coxão. Eles falam pra gente cair no lugar e aí eles caem longe e vem rodeando, mano. Isso que é osso. Olha lá, já tá chorando já, mano. É isso mesmo, é isso mesmo? Negue é falso pra caralho, mano. Eu choro ali mesmo assim. É falso negue. O cara nem morreu. O cara nem morreu, já tá chorando. Negue é mais falso que gameplay do Vini. Só gravado por cima. Grava o mesmo por cima aqui e se foda. O bagulho é que é louco. Mano, mexendo aqui. Peguei a mochila aí. Tem uma M4 aqui também, se a gente quiser. 5, 5 meses que é, Bruno. Eu quero, Danilo. Cadê? Marquei no mapa. Se tiver sobrando aí, manda aí. Também pra cá. Valeu. Boa, tem um macaque aqui. Ali, eu vou precisar de bala pra passar chumbo no Vini. Ô, Bruno, tu vai morrer sozinho, cara. Não vou nem precisar da ativa. A última partida, ele vai morrer sozinho. É, mano. Ele vai morrer sozinho. Ele vai morrer afogado ali, sei lá, mano. O tubarão vai pegar ele, mano. A trocação vai tá longe dele. Vai sobrar uma bala pro Bruno, né? Não, mas ele já ele bota a cabeça na frente pra jogar. Ô, Bruno, colete dois aqui, Bruno. Mateu na aí, já vai impedir. Nossa. Caralho. Você foi forte no Brasil. Pesado. Rápido, último. Caralho, cadê o colete? Você pegou? Não. Não, peguei. Caramba, achei um notebook aqui, dona. Boa. Caralho, esse loot tá bruto aí nesse lugar aí, cara. Caralho, me avisa aí, cara. Tem um string deck pra mim também, não? Se achar aí pé de pro aí, eu tô querendo, mano. Cara. Nem sabia. Eu também acho, mano. Eu acho que tem alguém jogando lá pro Gele, mano. De cara, hein. Tu só falou isso pros otários, pra recalcar o caso que vier. Não bota a cabeça de longe, não, hein, Vini. Cabeça de repouro. Que a cara tá na mão já aqui pra passar fumo no cê, caralho. Ô, galera, quer gente, né? Eu botei a R só de loot maior. Eu dei um capa. Tem bala pra caramba, tudo querendo. Bota a cabecinha só, Vini, que vai levar. Você gosta de tomar na cabecinha, Bruno? Não, Bruno, eu só botei a cabecinha, né, Bruno? Isso aí, meu garoto. O Gele já tá falando besteira, galera. É, você que falou, Bruno, que nem cara. Eu tô repetindo. Pô, é foda, né, gente? Tenta fazer uma live de família brasileira. Exatamente. Mas não dá, né, cara? Caralho. Ué? Aí tu bota depois a gameplay no YouTube, né, monetizar. É, aí pede monetização. Fica chorando no grupo, falando. Ah, é porque cabeça agora é palavrão, agora. Ah, não dá mal. Botar a cabecinha agora. Ele não pode botar a cabecinha na cabeça. Você acha que o YouTube é trouxa? Você acha que o YouTube não entende dessa câmera? Eu acho que, na verdade, ele não tem trouxa. Eu acho que o YouTube é trouxa. É, trouxão. Duvido que você botar amanhã no título, então, não sei o que, cabecinha. Mas quero ver, então, você bota. Claro. Quero ver se não vai ser desmobilizado essa porra. Se eu te matar aqui, Vini, eu vou postar um vídeo amanhã. Vai tomar na cabecinha. Vou postar um vídeo, acertei na cabecinha do Vini. Acertei na cabecinha. O YouTube vai dar strike, falar que é clickbait, que nem cabeção do caralho, na verdade. Eu falei assim, aí mesmo, vou te dar strike por título fake. Exatamente. Na hora que ele abriu o vídeo, na hora que o analista do YouTube abriu o vídeo, fala, caralho, minha cabeça é meu parceiro. Pô, os caras são filha da puta, pai. Eu já tô equipadão aqui, cadê o cabeçudo agora? O jogo tá fechando de novo essa caralho, velho. Tem que andar mais. Nego torcendo pro Candinho matar o Vini, mano. Caralho, moleque, se eu morrer pro Candinho, velho, desistala o jogo, hein. Nada contra, hein, ô. Ó, tem alguém vindo aqui, ó. Ah, não, é meu time, é meu time. Só tem dois squads e o cara dá uma dessas. Tem alguém vindo, hein, galera, dos oito que tão aí. Caralho, não tem pra nada. Só falta quatro grupos. Alguém quer uma 15x? Eu. Eu quero. Caô. Eu quero. Sério mesmo? Cara, é uma inútil. Eu tô correndo atrás de cara, hein. Eu tô de cara pra dar na cabeça do Vini. Vai morrer atrás de drop, mano. Ah, eu quero. Eu tô de cara, hein, mano. Sem falar nada não, mãe. Sem falar nada não. Mai. Não, legal mesmo falar. Sem falar nada não, mai. Mai, exatamente. Mai. Sem falar nada não, mai. Não quero falar não, hein. Sem falar nada não, mais não quero falar não, hein. Bora, gelo. O carro aqui é seu? Já tô pra guerra, hein, filho. Já tô pra guerra, hein. Cadê? Narigudo. Bota esse nariz aí de... Galera, a gente tem cara ligeiro aqui, ó. Fica ligeiro no mapa. Galera, galera, sabe o que a gente pode fazer, mano? Bora fazer blitz lá pra esses otários, mano. Bora lá, bora lá, bora lá, bora lá, mano. Fichou longe, hein, galera. Pode fazer blitz. Vem cá, Didi. Vem cá, Didi. Tem uma lancha aqui, galera. Alguém tem uma mira com a cheese aí pra mim? Eu achei um colete de dois, mano. Eu só achei uma. É, pode ir. Cabelo, tem que pegar carro aí, mano. Vai morrer, hein. Esse carro aqui é de dois, mas eu não te pegava. Ih, o cabelo tá uma merda, hein. Você pegava, cara? É, macho. Nossa, tamo enrolado aqui, eu acho. Eu tô pelo hero, tô pelo... Ah, eu não tenho nenhuma mira, pô. Ah, eu vou me encarar as casinhas ali, na direita. Isso, isso, isso. Deixa o hero pra trás. Não merece, não. Não, tem que pegar um carro, velho. Pegar os moleque lá. Ó, o cabelo vai morrer já, mano. Aí vai ter uma data. Ô, cabelo, você não enchei. Tem kit, não? Calma, calma. É que se você morrer e afundar meu time, você tá ligado que eu vou te matar, né? Ah, e tem uma M4 aqui no chão. Se eu já vou tá morto, cara, como é que vai ser? Ô, eu vou lá pegar o cabelo, mano. Tem uma M4 aqui no chão, mano. Ô, hero, vai indo pra esquerda aí que eu acho que tem... Ô, já fechou de novo essa merda. Ah, que bosta, velho. Não tem tempo de... Vai, cabelo, vem, 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 vem. Vai, 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 vai. Ah, sim. Vai, 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 vai. Aqui o Geli já foi, provavelmente. Pô, tá longeão, mano. Porra, mano, mas esses também são tão fáceis, hein? Deixa eu nem matar, mano. Tem carro aí, hero? Passa pra esquerda, se tiver. Tem, show. Galera, se quem tiver mira boa, me dá aí que eu tô fudido agora, velho. Só dois x, tá um... Dois x que eu tenho aqui, né, mano? Tão zoado. Cadê o carro aí, hero? Já lutei tudo aqui, galera. Já lutei isso aqui. Ué, hero falou isso aqui. Aqui, ó. Aqui, ó, hero. Pega aí, pega lá, cabelo. Pega aí. Luteou tudo, mano. Achei um silenciador naquela porra ali. Tá bom. Ih, gente, você vai brigar. Ah, bom. Calma, mano. Tá tremendo esse carro aqui, mano. Vem, Didi. Ai, caramba. Ai, caramba. Vai, vai, vai. O cara tá indo embora do nada, aparece em cima de mim. Vai, Danilo, vai, Danilo. Não adianta ficar parado não. Olha um jipinho na frente aí, ó. Não, vambora. Vamos assim mesmo, vamos assim mesmo. Vai. Vai fechar do outro lado da ponte, mas... E, rapaz, vai fechar no lugar bom, hein? No local bom, hein? Pô, dá pra gente fazer uma strep lá, hein, galera. Não, não mata a gente. Não, não, não. Não. Meu Deus. Deixa eu me rir lá. Deixa eu me rir lá. Deixa eu me rir lá. Os caras se matando. É, naturismo. Mata esses caras aí, galera. Se rir lá, hein? Você é mó vacilo, hein? Oi, Alain, relaxa, relaxa. Tá se curando, velho? Eu tava, né, velho? Tô bem. Não, é, o time é aqueles caras lá, são tudo filha da puta, velho. Marcio, pra onde você tá indo, cara? Ô, 38 segundos. O Vini, parte. É, já vou direto, já vou direto, vou direto. O Marcio tá metendo o pé, velho, sozinho. É porque ele tá com medo da trepa na ponte. Bora, galera, bora, galera. Já tá fechando. Bora, galera, bora, vamos fazer a trepa na ponte. Mas, o seu rato. Uau, cara, foi forte. Ele está no outro lado, né? É, pô, ele tá querendo ir loucão na ponte. O Marcio tá morrendo de medo, velho. Mas, caralho, o cara está no time que tem, velho. O cara sabe o time que tem, velho. Vocês, eu chamei vocês, o que vocês querem fazer aí? O que vocês esperam fazer onde vocês estão agora, nesse exato momento? Ó, isso aí, bota a ordem do time aí, mano. Caralho. Esse time, assim, vocês vão ganhar mesmo, os caras desertou do caralho nessa porra, mano. Os caras desertou o time. Os três, cada um por si lá, mano. Mano, mano, continua andando pra cá, Daniel, também, vem cá, vem cá. O time separou, mano, o time separou. Boa, mano. Tem presa squad. Eu vou achar, eu vou matar esse arrombado ainda. Tem presa squad agora, hein. Eu vou matar esse arrombado. Quando eu achar ele, eu vou passar o fundo, velho. Time bom pra caralho, mano. Puta que o pariu, velho. Tá maluco, mano. Nossa, o Marcio não gostou de ficar nesse time. Por isso que ele queria ir pra lá, você viu, né? Boa, Rogério, faz a boa aí. Tá, próximo o Marcio vai jogar solo, velho. Não, 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 volta, volta. Não, volta, já era. Não, tem que ir. É isso que eu tô falando. Olha, olha os caras lá, vão tudo morrer pra safe. É porque, porra, você roubou a única no porra do barco que tinha, filha da puta. Eu te chamei. Caralho. Eu chamei todo mundo. Caralho, sacanagem, porra. Ah, não, Marcio, namorado, você ficou feio, mano. Não, não, não. Caralho, porra de barco, você foi roubou, caralho. Ele tá safe, cara. Ô, Léo, vai tomar no cu, velho. Você foi o maior vacilo, velho. Não, não, não. Eu vou mijar na calça, mano. Na moral, eu vou mijar na calça. O melhor squad ever, mano. Cadê o carro de vocês, cara? Tá no meio do teu cu, caralho. O carro tá ali, ó. Porra, velho. Ô, vacilo do caralho, mano. Meu Deus. Ô, Marcio, vai lá buscar os caras. Eu quero matar eles, mano. Na moral mesmo. Faz o pick-up aí, mano. Faz o pick-up aí, pessoal. Alguém dá clipe aí. Alguém dá clipe aí. Eu ainda avisei. Os três estão no mesmo lugar o tempo todo e não saíram de lá. Caralho, gente, é no chão de barra. Eu só acho assim, eu só acho assim, mano. Quando o cara quer jogar sozinho, ele vai pros spots separado, tá ligado? Tá falando, o Geli trofou a 70 km de distância da gente. Meu querido, mas eu não juntei a vocês, cara. Eu vou juntar aí, ó, pra eu chegar. Mano, só tem um safe, cara. Eu só tenho um barco, não tenho o que fazer, cara. Alguém dá 100 kit médico? Iram e caberam. Vocês estavam com o carro? Eu pensei que vocês iam andar de carro até a... Galera, vocês iam morrer lá pro safe mesmo, mano. Eu morrer no safe, porra. Eu tô morrendo pro safe. Não, mano, já acabou, mas sobrou só o mato. Eu vivo aí, espertão. Ah, mano, eu sei se eu tô indo do lixo, velho. Pelo amor de Deus. Olha isso aí, mano. Não tô escutando nada, velho. Olha lá, Danilo caiu. Ah, mano. Alguém precisa de mira? Alguém precisa de mira? Porra, velho. Ah, não. Aí não deu nem graça no jogo, velho. Vai que é time, porra. Alguém quer uma mira lograr? Nossa, tá fechando de novo, velho. Porra, os caras são muito ruins, mano. Pelo amor de Deus. Olha lá, Bruno caiu. E tem a buginha da M4 aqui, mano. O que é? Ai, ai, tô de boa, mano. Mano, na moral. O cara tava com um carro, deixei um carro ali do lado. Mano, parabéns, parabéns. Parabéns, Márcio. Por que vocês atravessaram a ponte, porra? Eu ainda falei, tá? Os três, os caras... Cala, porra. Cala, porra. Os caras ficaram na praia, o jogo todo. Caralho, vocês são muito ruins, mano. Pelo amor de Deus. Não, né? Tão tenta achar barco, não tinha nenhum, mano. O que aconteceu foi o seguinte. Porque ele roubou um barco, vazou sem falar porra nenhuma. A gente foi pegar o barco que tava na praia e... Peguei um silenciador, falou. Cala, até jogar minhas balas fora aqui agora. Eu vou até ficar pelado agora, mano. Vou ficar pelado, vai dar jogo, mano. Isso, vai, faz isso. Caralho, velho. Caralho, porra, mano. Esse time aí, eu prefiro o gélio mesmo. O gélio é foda, pelo menos vai. Vai, pega o barco pra nós. Ai, velho, aí não, hein. Putz, cara. Pô, mano, apertei M e o negozinho tava do outro lado da ilha, já de barco lá do rolezão. Eita, porra. Eita, porra. Cart Vender. Eita. Ficou bravo que... É, ficou bravo e já invocou o Goku lá, viu? Fica pirou. Meu Deus, mano. Caralho, mano. Melhor squad do time. Vai, Marcio. Só mete a cara aí pra você morrer. Vai, velho. Não. 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 Vem que eu vou te matar ainda. Eu vou te matar, velho. De sniper. E o PH deu o raid kit, hein? Ih, rapaz. Oita, pô. Panela God, hein? Ali em cima da pedra ali, ó. No SE ali, ó. Só matar, velho. Ah, não dá. Não tô vendo. É muita gente. É na pedra ali, vi. Na pedrona ali em cima. Não, sei qual pedra que é. Ah, achei. Nem tá safe ali ainda, velho. Tem que correr. Corre, Berg. Meu Deus do céu, Berg. Dois segundos, velho. Ah, eu falei! Nossa! Eu falei! Eu falei! Parado, uma bala. Parado, passa mal. Ai, viviu. Uma bala. Parado, passa mal. Quer outra, hein? Quer outra? Quer outra? Parado, passa mal. O que? Vai lá. Eu não, mano. Meu Deus, mano. Que porra de jogo lixo, velho. Porra, fez a gente sair daquela partida que a gente ia ganhar, né, DJ? Pra fazer isso. Pelo amor de Deus, cara. Cara, que balinha. Pelo amor de Deus. Os caras morreram pra minha safe, meu time, cara. Ah, não, velho. Ah, não. Ah, meu time. Não, de 2x ainda, velho. De 2x ainda, velho. Não era aqui, menina. Na verdade. Amém. Obrigado.